Esse ano, no dia 2 de novembro, dia dos finados, a programação será readaptada à atual situação. As visitas aqui no cemitério do município de Rolim de Moura serão de uma maneira diferente. Não terá celebração e as pessoas terão que evitar o máximo delongar o tempo nas visitas e também evitar o contato com outras pessoas. A população sempre tem uma dúvida, é a questão se pode vir fazer a limpeza dos túmulos ou não, né? A gente se prepara no dia 25 de outubro para todas as construções, para a população estar podendo vir fazer a limpeza dos túmulos. Então a população pode estar vindo tranquilo, vai ter água, pode vir tranquilo, sem preocupação, vai ter água à disposição. Mas há construções para quem quiser fazer uma reforma, algum serviço no túmulo, somente até o dia 25 de outubro, 25 do 10. Não vai ter os cultos religiosos, né? Então não vai ter nenhum tipo de celebração, para não gerar muita aglomeração. A gente não tem um espaço disponível para que as pessoas mantenham o distanciamento umas das outras. Não tem como a gente organizar isso aí, né? Então não vai ter nenhum tipo de celebração. Não vai ter aquele tipo de serviço voluntário aqui na frente, que tinha, né? Guardar capacetes, as coisas assim devido ao contato, né? E também vai ter o pessoal da vigilância sanitária, que vai estar aferindo a temperatura. E controlando também a entrada e a seda das pessoas, para não juntar um público muito grande, né? Que por mais que o cemitério é um espaço grande, os túmulos atrapalham, né? As pessoas terem, então, aquele distanciamento mais certo umas das outras devido à construção, né? Não dá para se distanciar certinho. No dia do feriado, a orientação é que a visita seja breve e que se evite as aglomerações dentro do cemitério. Pode chegar, pode ir tranquilo, faz sua visita, faz sua oração, independente da sua crença, né? Mas a gente orienta e pede, por favor, que terminou a oração, que se retire, né? Até para deixar o espaço para outras pessoas entrarem e a gente orienta para não ficar conversando, né? Ficar juntando aquelas, a famosa voltinha, rodinha, circulando, conversando, né? Devido ao contato perigoso, o coronavírus aí, a gente pede também e orienta a população. Que quem ainda não sabe a localização certinha do túmulo dos seus entes queridos, seus familiares, que procura a gente três dias antes, até no dia 29, que até no dia 29 a gente vai lá e mostra certinho o local da sepultura, a pessoa pode marcar, que devido a gente ter um número de funcionários pequeno e devido, às vezes, aglomerar muita gente querendo o nosso serviço, Esses três últimos dias, 30, 31 dia primeiro, a gente não vai estar prestando o tipo de serviço de estar indo mostrar a sepultura para evitar esse contato. Então as pessoas procuram a gente o quanto antes, a gente vai estar à disposição, mas esses últimos três dias a gente não vai estar fazendo a localização. Então as pessoas procuram a gente, não vai estar fazendo a localização, Então as pessoas procuram a gente, não vai estar fazendo a localização,